Olá galera, tudo beleza com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como abrir essa porta que tem aqui no capítulo 1 Que é essa aqui, tá fechada, é depósito e transporte Então basicamente pra vocês abrirem essa porta, galera Vocês vão ter que vir até essa área aqui, ou seja, eu tô no capítulo 2 Vocês vão ter que ir pro capítulo 2 pra depois voltar lá no capítulo 1 Eu tô nessa área aqui e vai aparecer uma espécie de boss O meu objetivo neste capítulo 2 é eu encontrar o corpo do capitão O corpo do capitão é esse aqui, ok? Depois que eu virar aqui o corpo do capitão, vai aparecer essa cutscene, não sou eu, é cutscene E a partir daqui vai aparecer um boss aqui Que ele transforma, a gente tá num necrotério, tá cheio de mortes Ele transforma os mortes dos homens em monstros Então basicamente, galera, o que vai acontecer É que a partir daqui, depois que vocês derrotarem esse boss daqui dessa área E esses monstros, vocês já vão conseguir ter acesso E aí vocês voltam lá atrás O que acontece é que a pessoa geralmente esquece Que tinha aquela entrada Então basicamente, vocês vão pegar isso aqui Depois que derrotam eles E a partir daqui, eu vou fazer aqui um corte Vocês podem ver que vocês já tem o objetivo concluído E vocês podem ver que vocês já vão ter acesso às portas de nível 1 Então agora vocês tem que voltar lá atrás no capítulo 1 Aqui, acesso ao nível 1 Pra poder conseguir abrir aquela porta que ficou pra trás, beleza? Guardem esse vídeo aí pra vocês lembrarem Que assim que vocês chegarem no capítulo 2 E chegarem nessa parte aqui Vocês tem que voltar lá atrás pra poder conseguir abrir aquela porta Depois vocês vão voltar Vou fazer uma coisa A gente tá naquela parte que a gente põe aqui uma bomba E a partir daqui eu vou deixar voltando pra vocês Pra vocês perceberem como é que foi o caminho pra voltar, beleza? Porque é um pouquinho longo pra gente voltar até lá Eu vou adiantar o vídeo Porque tem bastante coisa Encontro vocês depois Do outro lado Quando a gente estiver chegando lá perto De boa Vamos avançar aqui mais um pouco Vou tirar isso do caminho E vou adiantar aqui o vídeo pra vocês Tirar, sai do caminho Isso E vou começar a adiantar o vídeo, beleza? Quando a gente chegar lá do outro lado E eu parar de adiantar o vídeo Eu volto a falar com vocês E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?